A Fitness Custom em si a faz aniversário e quem ganha o presente é você. Essa semana toda a nossa loja com uma super promoção. Promoções que vocês vão amar. Você não pode ficar fora dessa. E nas compras a partir de 100 reais, você ainda ganha brinde. Aniversário Fitness Custom!